Voz da sempre talentosa Luciana Abreu, convosco... Sol de Inverno! Luciana Abreu! Sabe a Deus que eu quis contigo ser feliz Viver ao sol do teu olhar mais terno Morto o teu desejo, vive o meu desejo Primavera e flor ao sol do inverno Sonhos que sonhei, onde estão? Horas que vivi, quem as tem? De que serve ter coração E não ter o amor de ninguém? Mas os que te veem, onde estão? A quem foste dar o que é meu Vale mais não ter coração Do que ter e não ter Como eu Eu em troca de nada Dei tudo na vida Bandeira vencida Rasgada no chão Sou a data esquecida A coisa perdida Que vai a leilão Sonhos que sonhei, onde estão? Sonhos que sonhei, onde estão? Horas que vivi, quem as tem? De que serve ter coração e não ter o amor de ninguém Vivo de saudades, amor A vida perdeu o fulgor Como o sol de inverno não tenho calor Sonhos que sonhei onde estão Horaes que adivin quem estão De que serve ter coração e não ter o amor de ninguém Vivo de saudades, amor A vida perdeu o fulgor Como o sol de inverno não tenho calor Palavras para quem é brilhante Luciana Abreu a interpretar um tema que de facto ficará para sempre na memória pela nossa querida Simone de Oliveira mas aqui também a Luciana Abreu com uma garra é de facto uma cantora e uma atriz extraordinária que cresceu na SIC e é um orgulho vê-la crescer e continuar a trabalhar como ela faz sempre com muita humildade e muita dedicação Muito obrigada a Luciana que esteve muitíssimo bem